Olá a todos, Lucas Cruz falando, nona orelha, de volta mais uma resenha. Hoje eu vou falar do primeiro álbum, eu acho, que é o primeiro álbum do Igor Bidi, o Mini Jornada Gigante. O Igor Bidi, ele é um rapper carioca presente no cenário underground há mais de 10 anos, produzindo. Eu não conhecia o trabalho dele, na verdade, foi um amigo meu da faculdade que me indicou esse trabalho e cá estamos nós. Em 2014 o Bidi lançou o seu primeiro EP, chamado Deus, ou Deu, PT, Ego mais Alma, um trabalho que está disponível para audição gratuita no YouTube. E quando eu vi esse primeiro trabalho dele, eu achei bastante interessante, foi a primeira coisa que eu vi, eu gostei muito da produção dele, esse instrumental que mistura cloud rap com trap music, músicas bastante atmosféricas, presente é um trabalho que eu achei bastante consistente. Esse EP tem uma duração máxima, acho que de 15 minutos, 23 minutos se você contar com faixa bônus, e eu gostei de faixas como o Mundo do Som, Pirata, VPM verbalizando, que é a faixa bônus que entra no registro. Eu acho que a parte da produção, principalmente no instrumental, é o mais interessante nesse trabalho, a parte lírica também é bem da hora. E agora com um time de produtores bem maior do que o trabalho anterior, o Bidi traz um registro que tem uma hora de duração, que traz a sonoridade ainda que mistura sons mais atmosféricos, cloud rap, trap music, boom bap, portas já abre o trabalho com essa faixa bem atmosférica, com aquele boom, 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 bem forte presente. Plum! Correntes já entra com o mesmo trap music, só que não é um som muito pesado, e eu gosto muito desses vocais que ficam cantando no fundo da faixa. Corre já a faixa que tem alguns vocais sobrepostos, um bumbo bastante forte, eu gosto muito do segundo verso dessa faixa, eu acho bastante pesado e bastante insano o beat também. Essas três primeiras faixas já tem uma produção fantástica, eu gostei muito da abertura do álbum, o início dele é sensacional, essa mistura de trap music com sonhos atmosféricos, me lembra bastante o trabalho no instrumental do Castelos e Ruínas do BK. Vencer já traz uma atmosfera mais alegre, mais otimista, eu acho que é o momento mais pop presente no álbum, é uma faixa que fala sobre acredite em você mesmo, corre atrás dos seus sonhos, vai à sua luta, e eu gosto de várias faixas que tem uma mensagem desse tipo, uma mensagem de positiva, uma mensagem de autoconfiança para você acreditar em você mesmo e seguir em frente, só que a letra dessa música e o instrumental como um todo, eu acho que ficou com muito cara de palestra motivacional. E essa mensagem de acredite em você mesmo, corra atrás dos seus sonhos, não desista nunca, está presente no restante das faixas do álbum também, onde ele fala sobre amor, sobre autoconhecimento, sobre paz e espírito e tal, está ligado? Está ligado? Está ligado? Portas, que abre o trabalho mesmo, é uma música bastante encorajadora, uma mensagem de apoio, de acredite nos seus sonhos e siga em frente, e diferente da música Vencer, eu gostei da letra dela, eu gostei do instrumental, eu gostei da batida, essa é uma música que fala sobre acredite em você, que eu gostei desse álbum. Na faixa correntes, o BD já começa a questionar sobre a sua existência, o seu local no mundo, logo nos versos iniciais, e eu gosto dessa faixa na parte que ele fala do Facebook, que me lembra um trecho da música do Crioulo. Benzão já é uma música que tem um tom um pouco mais romântico, começa com um violão, eu acho que essa música me lembra o trabalho do Marcelo D2, mas esse instrumental presente nela me lembra muito o trabalho do Rodrigo Ogi, só que aí, vendo a música como um todo, assim, tanto o instrumental como a parte lírica, me lembra algo feito pelo Rael. Então a música, ela parece de tamarindo, mas na verdade é de limão, com gosto de groselha. Verbalizando, eu gosto bastante da letra, eu gosto muito da parte quando ele fala de pessoas que acreditam na existência de faraós brancos. Leve é uma música muito da hora, a letra dela é 10, esse clima atmosférico presente nela também é muito da hora, é um clima atmosférico e ao mesmo tempo envolvente, e aí ele é sensual também. Eu gosto quando o Bidi fala na letra eu te quero e pronto, e o restante da letra também é bastante interessante. Pelo nome e pela capa do trabalho, antes de ouvi-lo, eu esperava encontrar um trabalho bem mais orgânico, na verdade, do que eu encontrei. Eu achava que ia ter instrumentais mais psicodélicos, mais leves, uma coisa mais atmosférica, o que acontece em poucos momentos do álbum, na verdade, porque ele tem uma atmosfera bem mais pesada do que eu imaginei, e isso não é nenhum problema, na verdade, porque eu acho a produção dele sensacional. Algo eu quero deixar aqui meus parabéns para o Mansu, que fez o instrumental de correntes, muito da hora, o Kaique Beats pelo instrumental de corre leve, VDL. Olha esse flow, sente esse beat. Boca dos Beats, também, parabéns pelo instrumental da faixa SDF, é um instrumental bastante cinematográfico, que parece um filme de ação. Tirando essa parte positiva do álbum, eu achei que a audição dele é um pouco cansativa, na verdade, porque depois da faixa VDL, quando o som volta a ficar mais pesado e mais robusto, ele começa a soar um pouco cansativo. As três faixas finais do trabalho, Gavidade, Um Dia e Emanar, são faixas que soaram bastante inexpressivas para mim, na verdade. Eu nem gostei nem odiei elas, foi indiferente. Eu acho que o álbum poderia ter encerrado ali na faixa SDF, depois disso eu acho que ele se prolonga demais. Eu não gostei muito da faixa Vencer e da faixa Benzão, na verdade. Fora isso, o restante do trabalho é bastante interessante. E é isso, por enquanto eu acho que eu quero apreciar um pouco esse álbum, ouvir ele um pouco mais, mas me anota para ele no momento a nota 7. E qual que é a sua opinião? Você amou esse álbum? Odiou esse álbum? Amou essa resenha? Odiou essa resenha? Por quê? Deixe aí seu comentário, crítica, sugestão. Lucas Cruz, Mano na Orelha. Um beijo.